Música Pra fazer essa peça você vai precisar de um novelo de barroco natural número 6 Existe só um tamanho de novelo de barroco natural que é o maior Então provavelmente vai sobrar e você pode usar pra outros projetos que eu ensino aqui no canal Inclusive tem até uma figurinha, inclusive tem até um card aí na tela pra uma outra peça que usa esse mesmo fio Um novelo de hobby marrom Um novelo de urbano na cor cheddar Um novelo de mais bebê, eu vou usar o fio duplo num amarelinho claro Uma tesoura Uma agulha de crochê 5,5mm E uma agulha de crochê número 7mm Lembrando que os coloridos eles tem espessuras diferentes Então se você for substituir esses fios por outros Eu recomendo que só use no caso o cheddar em uma espessura maior Porque se você trocar todos por essa espessura maior Pode ser que o seu quadradinho fique estranho, não fique com o formato certo Ou troque assim todos por hobby, ou todos por mais bebê, ou por molê Enfim, você vai fazer a substituição que você quiser na sua casa Mas não troca todos por um fio mais espesso, porque pode dar diferença No caso eu estou usando o espesso só realmente aqui nessa parte Que é o cheddar E vai dar um efeito bacana na minha florzinha Então, como eu sei que vocês sempre pedem dicas de substituição Eu não recomendo que vocês troquem por fios muito grossos, tá? Se vocês forem substituir, tenta substituir por uma gramatura específica E parecida com as que eu trabalhei aqui Pra dar o mesmo efeito Os tamanhos a gente não vai trabalhar agora Porque a gente primeiro vai fazer os quadradinhos Todo mundo vai fazer meio que a mesma coisa agora Pra tamanho adulto, tá? Se você quiser deixar menor a peça Eu recomendo você talvez utilizar outros fios Ou fios de bebê assim E uma agulha mais fina pra fazer pra criança Mas pra adulto todo mundo vai fazer a mesma coisa São 12 quadradinhos iguais a esse aqui Então eu vou pegar esse fio marrom Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas Ou se você quiser você pode fazer o círculo mágico, né? O anel mágico E aqui vou fechar esse círculo inicial com baixíssimo Vou subir uma, duas correntinhas ou três, tá? Eu gosto de subir duas porque meu ponto é meio grande Bom, depois que a gente subiu as correntinhas A gente vai trabalhar pontos altos Então eu vou colocar 16 dentro desse círculo aqui inicial A gente vai excluir, tá? Essas correntinhas iniciais como ponto Então vamos lá Uma Bom, trabalhei os 16 Agora eu vou excluir essas correntinhas iniciais Vou vir aqui, ó No primeiro ponto E vou fechar com um baixíssimo Vai ficar assim, tá vendo? E aqui esse buraquinho do centro Você pode puxar E vai ficar desse jeito Aí corta o fio Bom, agora a gente vai vir com a segunda cor Eu vou vir aqui num buraquinho qualquer Vou fazer aqui, né? Em baixíssimo E agora eu vou deixar aqui, ó O lacinho solto Vou dar uma volta na agulha Vou dar mais uma volta na agulha Vou dar a volta final E tiro tudo de uma vez Faço uma correntinha Venho aqui no próximo espaço, ó Uma Duas Três A última laçadinha Tira tudo de uma vez Faz uma correntinha Vem pro próximo espaço Duas Três Tira Correntinha Uma Duas Três Na verdade aqui a gente fechou com 16 pontos, né? E agora a gente tem que ter 16 bolinhas dessas Então em cada buraquinho de pontos Você vai fazer esse esquema Bom, feita as 16 bolinhas Eu vou colocar aqui, ó No buraquinho da minha primeira bolinha E vou fechar com um baixíssimo Vai ficar assim, parecendo, tá vendo? Que tá meio fazendo babadinhos Mas a gente vai consertar isso na próxima carreira Já Cortou Aí agora eu vou pegar o amarelo Como é um fio de bebê Ele é fino Eu vou usar ele duplo, tá? Mas se você tiver um fio mais grosso Tipo, usando O hobby Ou outro fio Você não vai precisar fazer Essa compensação Vai poder trabalhar com um fio só Então agora eu vou vir aqui nos espaços Tá vendo, ó Trabalho no espaço Não na... Em cima da bolinha da carreira anterior Faço aquele mesmo esquema, né? De prender o fio Deixar um lacinho assim Então eu vou fazer quatro vezes, ó Uma Duas Três Quatro Tiro tudo de uma vez Faço uma correntinha Duas Então a gente mudou um pouco em relação à carreira anterior E agora aqui no espaço Entre as bolinhas Uma Duas Três Quatro Uma Duas correntinhas Uma Duas Três Quatro Duas correntinhas E a gente vai fazer agora a volta inteira nesse esquema Bom, a gente tem esse círculo aqui A gente precisa transformar isso num quadrado Aqui eu fechei da mesma forma que eu fechei a carreira anterior E agora eu vou vir com o barroco natural Vou colocar aqui no espaço E vou fazer uma Duas Três correntinhas Vou fazer um ponto alto alongado Uma Duas Três Outro ponto alto alongado Um Dois Três Agora no próximo buraquinho de ponto Eu vou fazer Três pontos altos apenas Dois Então três pontos altos Agora nesse próximo espaço são três pontos meio altos Então um Dois Três Agora eu vou voltar Eu vou fazer três pontos altos no espaço Uma Duas Três Aqui eu vou fazer três pontos altos alongados Duas correntinhas No mesmo espaço Porque a gente tá fazendo a quina, né? Do quadradinho, tá vendo? A gente vai virar agora Mais três pontos altos alongados no mesmo espacinho Então, ó Mais três pontos altos alongados Aí ficou assim, tá vendo? Começou aqui Então fez três pontos altos alongados Três pontos altos Três pontos meio altos Três pontos altos Três pontos altos alongados Duas correntinhas Três pontos altos alongados Agora a gente vai meio que repetir esse processo Então, acabei aqui com três Essa quina com três Pontos altos alongados Eu vou fazer agora três pontos altos Agora aqui três pontos meio altos Mais três pontos altos agora no próximo E agora é a quina, né? Então, são três pontos altos alongados Duas correntinhas Mais três pontos altos alongados E aí vai repetir o processo Tá vendo que tá, ó Fazendo um quadradinho Ele vai repetir esse processo Até chegar aqui Quando você chegar aqui Já tem três pontos altos alongados aqui Você vai colocar mais três No mesmo buraquinho de pontos Duas correntinhas E fechar o círculo Então aqui eu tô quase finalizando O quadradinho, tá vendo? Eu vou fazer aqui o que falta E agora, ó Aqui eu já tinha três pontos altos alongados Pra finalizar, né? Então eu vou fazer três pontos altos alongados No mesmo espaço Vou fazer duas correntinhas E vou unir aqui No início Com o baixíssimo Aí deixa um fiozinho, né? Corta Aí você ajeita o seu quadradinho Tá vendo? Vai abrindo ele aqui Certinho Vai ficar desse jeito aqui A gente vai precisar de doze Depois que você tiver os doze quadradinhos A gente vai precisar unir esses quadrados De três em três Só que primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês Mas eu vou mostrar como é que eu uni os meus, tá? Pra ficar desse jeitinho aqui Então a gente vai precisar de seis pra frente E seis pras costas Duas fileirinhas de três, tá vendo? Como é que eu vou unir isso? Eu vou fazer de três em três Então eu vou pegar um fio aqui Vou colocar o fio Aqui na quina, tá vendo? Onde tem os espaços Eu vou colocar esse fio Fazer um pontinho Aí agora eu vou pegar, ó Só a alcinha da frente Tá vendo? Ó, do ponto Aqui, ó A alcinha da frente E a alcinha da frente do outro lado também Então vem aqui, ó E pesca só a alcinha da frente Faz um baixíssimo De novo Vai costurar assim, ó A alcinha da frente Aqui é o avesso E aqui é o avesso, tá? Então você virou do avesso E vai costurando dessa forma, ó Só as alcinhas da frente Baixíssimo Quando você for virar Você vai ver que vai estar Unido de uma forma Que não sai mais, tá vendo? Que fica bem Resistente A gente poderia fazer isso com a agulha de tapeçaria Já ensinei algumas vezes aqui no canal Mas eu tô preferindo fechar tudo com a agulha de crochê mesmo Porque eu acho que fica um pouco mais resistente As costuras, tá? Então é por isso mesmo Aqui no canal eu fechava muitas coisas com a agulha de tapeçaria Você pode fechar se você acha mais fácil Realmente às vezes acaba sendo mais fácil Pra quem tá começando Mas eu tenho, assim Tido preferência de fechar as coisas com a agulha de crochê mesmo Porque eu acho que fica mais estabilizada as costuras Fica mais resistente Menos perigo de Sair a costura de alguma forma Então você vai costurar até essa outra etapa aqui Bom, terminei, né? Fiz a primeira linha de costura Vou fazer aqui Um pontinho Apertou Ó, vai ficar desse jeito, tá vendo? E agora eu vou costurar mais um Quadrado Pra fazer aquela tirinha de Três quadradinhos, né? Juntos Então eu vou fazer a mesma coisa agora mais uma vez Aí ficou assim E agora você vai ter que costurar Uma tira na outra, tá? Então a gente vai transformar isso, ó Em um bloquinho de seis A gente vai fazer essa costura agora Do mesmo jeito que a gente tava fazendo As outras costuras Bom, depois que você costurou os seis quadradinhos juntos Você pode passar um ferro Se você quiser Pra assentar melhor as costuras E a gente vai fazer Esse detalhe aqui na lateral Que é o que vai definir Mais ou menos A largura da sua peça Então Você vai crescer pros lados Na largura que você quiser Então Agora que entra essa questão do tamanho, tá? Tipo Eu vou colocar duas Fileirinhas Pro tamanho P Que é o tamanho que eu gosto de usar mais Oversize É de mais larguinho Se você quiser que fique justo no P mesmo Você faz só os três quadradinhos Se quiser M Dobra aqui A quantidade de De pontos, né? Vai ficar com quatro carreiras De cada lado E se for fazer o G Aí pode fazer seis G, G, oito Enfim Você vai aumentando Mas o ideal é que você vista E veja se tá servindo ou não Como é que a gente vai crescer essas carreiras aqui? É bem simples A gente vai colocar o fio aqui na quina Do quadrado Colocou o fio aqui Faz duas correntinhas Ou três Coloca outro ponto alto Alongado aqui Faz uma correntinha Pula uma, duas, três No quarto espaço Faz um bloquinho De dois pontos altos Alongados Uma corrente Uma, duas, três Quarto espaço Vai ficando assim Tá vendo? Vai ficando assim E aí na segunda carreira Você sobe aqui Quatro correntinhas Ou Aí na segunda carreira Você sobe três Quatro correntinhas Vai trabalhando os espaços Com esses bloquinhos De dois pontos altos Alongados Por duas carreiras Desse lado Do outro Frente e costas Tá? Então você vai fazer isso Quatro vezes Uma aqui Uma aqui Depois no outro quadrado Das costas Uma aqui Uma aqui Bom, a gente tava aumentando Aqui dos lados, né? E depois que a gente fizer Com as duas carreiras De cada lado Pro tamanho P E proporcionalmente Os aumentos Pros outros tamanhos É Via de regra Aqui todo mundo Vai fazer três carreiras Pras costas Retas No mesmo esquema Que a gente colocou Puxou duas carreiras Aqui de cada lado A gente vai Depois fazer três carreiras Com toda a extensão Aqui da peça E uma Essas três carreiras Vão ser nesse mesmo sistema Aqui da lateral E uma aqui embaixo De pontos altos É Se você quiser que fique Mais comprida Pode fazer mais carreiras Aqui embaixo, tá? Pra mim esse comprimento Está ótimo Mas você pode fazer Mais carreiras De repente Se você quer que fique Mais comprido E na frente Você vai fazer o que? Você vai fazer duas carreiras Aqui em cima Cinco gominhos De cada lado Aqui pros ombros E uma carreira Aqui embaixo Também De comprimento Então são cinco gominhos De cada lado Se você fez um tamanho maior Talvez você tenha que Colocar mais gominhos Tá? Então veja se tá legal Aqui o tamanho do decote E aí a gente vai costurar A frente com costas Então Aqui tá a frente Do lado Normal Aqui tá Avesso O lado da peça Aqui O lado da peça E o avesso E a gente vai costurar Ombro com ombro Fazendo pontos baixíssimos Então não tem nenhum segredo Você vai vir aqui com o fio Isso aqui ó E vai fazendo baixíssimo Pode pegar as duas alcinhas Mesmo do ponto Pra ficar mais firme O ombro Depois que costurou Do lado certo Vai ficar assim Você vai fazer a mesma coisa Com esse outro ombro Vai costurar da mesma forma Bom Ficou desse jeito né Já costurei os dois ombros E agora a gente precisa definir O tamanho da nossa cava Aqui de cada lado né Então dependendo do tamanho Que você for fazer Talvez você sinta Que precisa deixar mais Pra cava Eu vou deixar aqui ó Exatamente na minha linha Do meio aqui Eu vou costurar daqui pra baixo Com pontos baixíssimos De cada lado tá Aqui pra baixo E vou deixar esse buraco aqui Pra gente colocar a manga Então eu vou virar minha peça Ao contrário Ela tá cheia de fios Pra serem escondidos Depois Então bem aqui ó Na costura Eu vou começar A fazer a costura lateral Então eu vou vir aqui Na lateral Vou deixar o buraco Pra passar o braço E aqui pra baixo Eu vou Fazendo baixíssimos Agora eu vou virar aqui Do lado certinho Da peça Novamente Ficou assim um buraquinho Aqui pra passar o braço E o mesmo buraquinho Do outro lado Você pode até medir Pra ver se tá igualzinho Ó O buraco Tá certinho Agora eu vou pegar A agulha mais grossa né A 7 Pra fazer a manga Então eu vou vir aqui Nesses buraquinhos Que Temos aqui na lateral Tá vendo Pra encaixar uma manga mesmo E vou subir ó Três correntinhas E vou fazer uns bloquinhos Também ó De dois De pontos altos alongados Faz uma correntinha Faz mais dois pontos Altos alongados aqui Faz uma correntinha E aí eu vou fazendo Terminando as carreiras né Vou fechar aqui no início E vou fazendo o comprimento Que eu quiser De manga Bom Aqui eu resolvi Fazer só duas carreiras De cada lado Porque eu quis a blusa De manga curtinha Tá Mas você pode Seguindo pro comprimento Que você quiser Agora eu vou cortar Todos os fios E aí a blusa Vai tá basicamente Pronta gente É só isso É bem simples É só isso E aí a blusa E aí a blusa